Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência Exalar Teu cheiro Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência É exalar Teu cheiro Teu cheiro Eu vou deixar-me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade Minha vida Eu vou deixar-me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade Minha vida Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu vou deixar-me guiar Eu vou deixar-me guiar E me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade Minha vida Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Tua graça me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Eu te seguirei 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 Eu seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei Eu te seguirei Me basta Teu amor me sustenta Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu irei aonde for o Senhor Como a ovelha perdida Pelo pecado ferida Eu te suplico perdão Ó bom pastor Eu te suplico perdão Eu te suplico perdão Como um ladrão perdoado Encontro o paraíso ao teu lado Lembra-te de um pecador Eu te suplico perdão Eu te suplico perdão Como a pecadora caída Derramo aos teus pés Minha vida Ver as lágrimas do meu coração E salva-me E salva-me E salva-me E salva-me Oh minha alma Oh minha alma Retorna a tua paz E salva-me Como criança Bem tranquila Eu te suplico perdão Minha mãe É a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Minha mãe É a Virgem Maria Minha mãe Ela que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Me amar Oh minha alma Retorna a tua paz Glória Glória a而且 Vou invocar O nome poderoso do Senhor Vou invocar O nome poderoso do Senhor Está acima de todo nome Deus sem rival Está acima de todo nome Emmanuel Declare Está acima De todo nome Deus sem rival Está acima de todo nome Jesus Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Poderoso, poderoso Vou invocar Vou invocar O nome poderoso do Senhor Invoque o nome Invoque o nome dEle Vou invocar O nome poderoso do Senhor Está acima de todo nome Aleluia Ele é poderoso Está acima de todo nome Emmanuel Ele é poderoso Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Declare, declare, Ele é poderoso Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Eu tenho Ele é poderoso pra fazer Infinitamente mais E antes que a palavra Chegue em minha boca Ele já ouviu Só Ele conhece os corações E antes que a palavra Chegue em minha boca Ele já ouviu Só Ele conhece Meu coração Faz festa pra esse Deus Levanta as suas mãos Ele é poderoso Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Deus é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Aleluia! É Deus maravilhoso! Deus é poderoso pra fazer Ele é poderoso pra fazer E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Oh 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 O que posso fazer? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por Tua voz Meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim não me deixe ir Nome a mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim não me deixe ir Dome a mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Espírito Santo, vinde Falar em mim Espírito Santo, vinde Vinde Orar em mim Espírito Santo, vinde 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 transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia Minha alma Sem louco Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações, de toda opressão Vim de transformar, incendiar Traz fogo do céu, nesse lugar Incendeia a minha alma 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 Senhor Incendeia a minha alma 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 Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Saça que só queima Que não se apaga Somos Tua igreja Viremos te adorar Viremos te adorar Neste Teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Estamos aqui Aqui Foi a Tua presença Senhor Não desistiremos De te perseguir Até Te encontrar Diante da Tua glória Não desistiremos Não desistiremos Não desistiremos Ficar de pé Mostra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo De novo Saça que só queima Que não se apaga Somos Tua igreja Viremos te adorar Neste Teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a Tua presença Que nos trouxe Que nos trouxe Senhor Não desistiremos De te perseguir Até Te encontrar Diante da Tua glória Não desistiremos Não desistiremos Não desistiremos Ficar de pé Mas pra quem Tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar Nos fazer queimar Manda teu fogo Queimar de novo E Filho Queimar de novo Manda teu fogo Manda teu fogo queimar de novo Manda teu fogo queimar de novo Manda teu fogo queimar de novo Queimar de novo Foi a tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo Manda teu fogo queimar de novo Manda teu fogo queimar de novo O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz